Pronto! O dia foi o mais gostoso, né? Bom pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o nosso vídeo do passeio de noite. Que seja, agradecer a todos aí que estão acompanhando nossos vídeos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve aí no nosso canal, tá? Põe um joinha aí pra gente também, tá? Se olha lá, acompanhe pra quando a gente colocar uma receita nova, vocês estarem recebendo aí em primeira mão, tá certo? Hoje a gente veio trazer aqui pra vocês uma receita maravilhosa, deliciosa, todoosa. A gente vai fazer hoje um pastelzinho mexicano, que seria empanadas mexicanas. Então, esse pastelzinho aqui é interessante, que você pode estar fazendo ele com recheios doces, né? Que é o que a gente vai fazer, que a minha linda adora, que é a chileia de morango. E você pode estar fazendo também com recheio salgado. Você pode fazer uma pastinha de atum, uma pastinha de peixe de peru, de frango, enfim. Do que você achar mais gostoso, tá bom? Faz e depois manda pra nós. Então, o que a gente vai precisar aqui pra gente fazer os nossos pastezinhos mexicanos aqui, minha linda, olha. Vamos precisar aqui, olha, de 120 gramas de manteiga, gente. A manteiga que a gente tá usando, ela tá em temperatura ambiente, tá? Eu deixei ela aqui, acho que bem umas 4 horas aqui pra ela deixar em ambiente, sem sal, tá? De preferência, né? Então, 120 gramas de manteiga. Vamos usar aqui também 90 gramas do nosso Cream Cheese. O Cream Cheese você encontra em supermercados, tem diversas marcas aí, tá? Não se prenda a marcas, não, tá? Pode pegar o mais baratinho também, que dá tudo certo. São 90 gramas aqui do Cream Cheese e 120 gramas de trigo, né? Farinha de trigo, sem fermento, tá certo? É só isso a massa, só isso. Essa massa aqui, ela já fica um gostinho assim, mais puxadinho. Pro sal já devido ao Cream Cheese, porque ele já tem um gostinho assim, bem acentuado, né? De um creme de leite assim, feitinho. Mas pra frente nós vamos dar a receita disso aí também, tá bom? Então, a gente vai fazer o nosso recheio e cobertura ao mesmo tempo. Vamos usar aqui o morango, tá? Aqui eu coloquei só essa caixa, mas tem outra lá também. Eu vou fazer uma geleia de morango, gente. Que isso aqui é só você tirar os cabinhos do seu morango, dar uma boa lavadinha nele, colocar na panela com o açúcar e você deixa ele ferver até ele dissolver. Ou você deixar ele na consistência que você queira, tá certo? Se precisar você colocar um pouquinho de água, tudo bem, tá? Você pode pôr um pouquinho de água, mas normalmente ele verte água e já fica saboroso com o açúcar mesmo, tá? E nós vamos fazer a cobertura também, que seria com açúcar de confeiteiro e canela. Então, você já imagina já o trem que não vai sair isso aqui, não é certo? A gente vai precisar também aqui, olha, de um cortador. Esses cortadorzinhos aqui, ó, vocês encontram em lojinhas de confeitaria, tá? Esse daqui tem 10 centímetros de diâmetro, tá? Que é um tamanho bom para os nossos pastelzinhos. Mas você pode fazer maior também, tá? E vamos precisar também aqui de folha de alumínio, porque nós vamos precisar guardar a nossa massa durante algum período, tá bom? Então, vamos lá, minha linda. É o que a gente vai fazer. Vamos primeiramente, que é a nossa ajudante. Deixa eu pegar aqui um pãozinho duro. E nós vamos bater aqui, gente, olha, a nossa manteiga, né? Vamos deixar aqui a nossa manteiga. Apesar dela estar em temperatura ambiente, ainda está firme, porque a manteiga aqui é muito boa, né? Estamos em Campo do Jordão, pertinho. Então, quando vocês verem para cá, pode passar aqui. Aí, o nosso creme cheese também, nós vamos bater a nossa manteiga e o nosso creme cheese. Até a gente fazer uma massa bem lisa, tá? Eles vão incorporar bem aqui. Isso. Eles vão incorporar bastante, tá? Para ele ficar uma massinha bem lisa. E depois que ele ficar uma massinha bem lisa, a gente vai colocar um trigo para a gente dar um ponto nela, tá bom? Aguenta aí. Prontinho. Já batemos o suficiente, tá? Então, aqui, ó, incorporou bastante aqui a nossa manteiga com o nosso creme cheese. Deixa eu pôr para cá, amor. Fica mais fácil para que a gente possa mostrar aqui, ó. E, ó, o cheiro, então, delicioso. Vamos tirar aqui o volume. Deixar para cá. E agora a gente vem aqui. Opa! E vamos, ó, tirando aqui da lateralzinha para a gente misturar direitinho, ó. Ó como fica a massa, olha, bonitinha, ó. Tá bem? Ó, certo? Agora a gente vai incorporar aqui o nosso trigo. Ó, vamos pôr aqui aos pouquinhos. E a gente vai misturando aqui até a gente formar a nossa massinha. Perfeito! Aí, ó, já acabei de misturar, né, o nosso trigo. Como dá para ver, olha, ficou a massinha, olha, né, perfeito. O cheiro, então, nossa, dá para comer o otário e comer cru. Então, olha, ó, tá vendo a nossa massinha? Como é que ela fica tirada aqui, amor, ó? Vendo? Ela vai ficar aqui, ó, bem pegando mesmo, tá? Ela é desse jeito mesmo. Porém, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer uma bolinha, tá? Primeiro, vamos abrir um papelzinho, né, que a gente vai abrir aqui, olha, vamos colocar no papel alumínio, tá? Para que ela possa estar mantendo a temperatura um pouquinho mais fria, porque nós precisamos que a massa fique mais fria, né, porque na realidade ela vai ter que ser mexida em temperatura ambiente, porém, ela vai pegar uma consistência na geladeira, tá? Essa massinha aqui, agora, gente, a gente vai fazer isso aqui. Nós vamos se embalar, né? Vamos deixar ela na geladeira aproximadamente 8 horas, porém, essa massa aqui, ó, você pode estar deixando ela até uma semana na geladeira, que ela não tem problema, tá? Se você não quiser fazer ela hoje, se você não quiser fazer ela amanhã, enfim, você pode deixar ela até uma semana na geladeira, ó, tá? A gente faz assim, tipo uma balinha, né? Olha que bonitinho. Faz uma balinha e aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos deixar ela aqui, na realidade, agora está bem cedinho, então a gente vai deixar ela mais ou menos aproximadamente umas 8 horas, tá? Mas aí a gente vai ver o andar da carruagem, porque com isso a gente já faz ela amanhã. Mas vamos deixar 8 horas na geladeira, para que ela fique bem firme, para que a gente possa estar abrindo ela aqui, para a gente mostrar como é que a gente vai fazer. Enquanto isso, eu vou lá fazer, né, a nossa geladeira, gostosa, maravilhosa, e depois a gente mostra para vocês o andar, tá bom? Aguenta aí, é rapidinho. Prontinho, isso, minha linda já está mostrando para a gente como ficou a nossa bala, lógico. Olha, nós deixamos aqui, gente, de um dia para o outro, tá? Nós fizemos isso ontem, tá? Como estava aqui muito corrida, então a gente resolveu fazer hoje. Então, olha, aqui a gente vai desembalar aqui junto com vocês, para a gente ver a nossa massinha, como que ficou. Ó, eu tirei da geladeira, tá? E deixei ela aqui, olha, mais ou menos aqui, acho que uns 40 minutos, né, amor? Uns 40 minutos aqui que nós deixamos ela aqui fora da geladeira, tá? Para ela pegar a consistência de, ó, de massinha mãe, que a gente fala massa madre, né? Aqui, ó, tá vendo? Ela ficou, olha, perfeita, olha, tá vendo? A massinha ficou linda, né? Então, ó, essa massa aqui é o ideal, é sempre assim mesmo, é um dia para o outro. A gente fala 8 horas, mas se você tiver muito corrido aí com o seu serviço, pode deixar mesmo de um dia para o outro, tá bom? Vamos tirar aqui a nossa massa, ó, desembalar. Alguns podem perguntar, isso pode passar no papel filme? Não passa no papel filme, porque ela tem que manter gelada, tá? Então, no papel filme, ela vai ficar fria, mas não vai ficar geladinha igual o papel alumínio, tá certo? Então, agora aqui a gente vai fazer o quê? Vamos pegar um pedacinho da nossa massa, tá? Para que a gente consiga fazer um serviço mais bonitinho. Aqui, ó, a gente vai fazer. Vamos colocar aqui uma névoa de trigo, tá? E agora aqui a gente vai esticar a nossa massa numa espessura aqui, olha, fininha, tá? Ó, deixa eu colocar aqui um pouquinho de trigo, só para ele não grudar no nosso rolo. Ó, vamos abrir. Aqui, nossos pastéisinhos, ó, mexicanos. Aqui. Vou fazer isso aqui só para a gente ter uma ideia, tá? De como vai ficar, tá bom? Aqui. Vamos deixar a massa grudar. Perfeito? Só para a gente ter uma ideia, tá bom? Então, agora aqui a gente vem com o nosso cortadorzinho, tá? Esse daqui é um diâmetro de 10 centímetros, tá? A gente faz aqui, olha, um... Tirar um disco. Ó, vamos tirar aqui um outro. E deu para fazer outro? Perfeito, ó. Tá? Vamos tirar aqui a rebarbinha e depois a gente mistura e abre novamente. E isso, perfeito, ó. Vamos pôr aqui. Aqui ficou a nossa geleinha. A minha linda já aprovou, olha. Gente, é super simples. Isso daqui é super natural. A gente faz, lava os morangos, tira o cabinho dele, você corta uns pedaços e você coloca na panela junto com o açúcar a seu gosto, tá? Então, a gente deixa ele ferver e ele vai fazer essa geleia aqui, ó. Linda, gostosa, maravilhosa. Então, agora aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar aqui uma porção de geleia e vamos colocar aqui no meio. Ó. O gosto também, tá? A quantidade aí, ó, é com vocês. A geleia que nós estamos usando é de morango. Mas você pode usar de frutas vermelhas, enfim, do que você quiser, tá? Então, colocar uma quantidade para que ele não vaze. Então, a gente vai vir aqui com água, tá? E vamos molhar o nosso dedinho e vamos passar na borda dela, ó, tá? Para quê? Para que a nossa... Os nossos pastéisinhos fechem e não tenham o perigo de abrir. Então, agora aqui a gente vem aqui, ó, e fecha aqui, ó, bonitinho. Com a ajuda de um garfinho ou até mesmo de um... Do que você quiser ir para fechar, ó. A gente dá uma leve apertadinha, ó, para ele vedar, né, ó, direitinho. Mão esquerda. Tem que aprender a mexer, né? Aí, ó. E deixamos aqui o nosso pastelzinho, certo? Vamos no outro? Aí, ó, passar a água aqui, ó, na lateral. É super simples, rápido de fazer. A única demorinha mesmo é só o tempo da geladeira para ele ficar essa massinha delícia aqui, ó. Aí a gente vem aqui e fecha. Ó, vazou, hein? Tá vendo? Ó, a gente coloca aqui. Dá uma leve apertadinha para ele não abrir. E... perfeito. Deixar aqui a barbinha. E tá ótimo aqui. Mais um pastelzinho. Então, agora aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar ele na forma, tá? Não é necessário juntar, tá? A gente pode deixar eles aqui, ó, nessa distância aqui mesmo e vai vir o outro ali, tá? Então, a gente vai assar ele em uma temperatura, gente, entre 160 e 170 graus, tá? Aproximadamente aí uns 15 a 20 minutos. Não é muito tempo não, tá? É só a massinha da secadinha. Começou daquela douradinha, você já tira, tá? A gente tira e a gente vai passar ela no açúcar com canela. Se você não quiser colocar com canela, é só você jogar o açúcar de confeiteiro e fazer aquele enfeite bonito. Que a gente vai fazer depois, que a gente vai deixar agora. Vou assar ele, já tá no forno, tá quente ele já. Já vou tacar ele já no forno e já mostro pra vocês o resultado final, tá bom? Aguenta aí. Pronto, isso aí, gente. O Gabriel tá mostrando já pra vocês como que ficou os nossos pastéis mexicanos. Olha, já teve briga, já, pequeno, já teve que provar alguns. E a gente já vai sugerir pra que vocês também fechem direitinho, não precisa colocar tanto recheio, tá? Porque quando ele vai ao forno, ele começa a esquentar, então ele acaba abrindo. Até aconteceu alguns dois, três aqui que a gente acabou até degustando. Então, vamos saber se tá gostoso. Vem cá, minha flor. Vem cá, dizer pra gente aqui, olha, querida, por favor. Escolha aí, vê aí qual que você quer. Isso. Hum, é uma lindão? Vamos ver esse gostoso. Hum, que delícia, olha. Gostoso? Maravilhoso. Que bom. Marabéns. Obrigado, amor. Bom, como você já perguntou pra mim, né, minha linda? Já perguntou se pode ser recheado com alguma parte salgada, tipo um patêzinho de frango, um patêzinho de atum. Você pode rechear ele com o que vocês quiserem, tá? O contraste da massa, logicamente, ele é que vem com o creche, ele fica aquele gostinho de queijo muito saboroso e que dá um contraste gostoso mesmo com a nossa geleia, tá bom? Gente, com esquecimento de agradecer aí a todos que têm acompanhado nossos vídeos. Você que chegou agora, se inscreve no nosso canal, põe um joinha pra gente também, acompanhe nas outras receitas, aciona lá a campainha pra quando a gente colocar uma receita nova vocês estarem recebendo primeiro a mão. A gente passa a postilha também, se você se interessar, é uma forma de ajudar a gente e a gente ajudar vocês. Gente, olha, muito obrigado. Continuem passando adiante e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho